E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia! A gente tá aqui na garagem do Bluezilla hoje Hoje eu tenho um conteúdo fenomenal pra vocês Eu tenho um amigo aqui, ele acabou de comprar um carro Muito, muito, muito massa E eu quero mostrar pra vocês E eu acho que vocês vão gostar Vou mostrar aqui pra vocês agora Esse aqui é ele, é o Max Ele me ajudou a comprar essa casa aqui E ele acabou de comprar essa nave fenomenal Esse é o GT3 RS 2016 Novinho, novinho, novinho Olha essa nave Então ele veio aqui na minha casa Mostrar o carro E a gente vai sair ele num rolé Porque ele vai me mostrar Porque já tem tempo que eu tô querendo comprar um outro carro E eu tava pensando em comprar Quando eu tava querendo comprar a Lamborghini Eu tava pensando entre a Lamborghini ou esse carro Então eu decidi a Lamborghini E aí eu não gostei muito dela Então agora eu vou ver se eu me arrependi Se eu me arrependi ter comprado ela E se eu tinha que ter comprado esse carro Então vamos lá que ele vai sair com o relé com a gente Vai ligar aqui agora pra gente Olha só o animal Nossa, que carro lindo, galera Olha a porra do banco Deus me livre Uau Vamos lá, vamos lá Excuse me Ui As portas do banco As portas do banco são um pouco... Sim Eles são muito fortes Olha isso aqui, galera Essa porra aqui Você não move por causa disso Olha o handle pra fechar a porta Olha que legal Ó Uau Cobran-fiber, stitching Fechar a porta aqui Xish So how do you like this car so far? I mean, it's a new car for me Yeah It's, you know, I came from the GT4 Yeah Which was my track car This is a pure track car for me So I have yet to have been on the track with it But just in comparison to the GT4 I mean, I guess the biggest difference is obviously the power Yeah You know, much more This has a lot more power than the GT4 Much more power And the suspension, it's stiffer I mean, you take turns, you know It just hugs the turns, right? It just hugs the turns And it's fully loaded I can see that you got the exhaust You have the front lift You have the front lift Sport PDK Yep, you have your To stiffen the suspension even further Wow, very, very nice If you're tracking it You know, you have your speed right here Wow Traction control Então, this one is top of the line Top of the line Yep Very nice Ferrari 488 as well Yeah, we gotta get that on camera next And in comparison, I mean, this handles I mean, I'm a Ferrari guy Yeah So, hopefully no one in here sees this But this handles much Much different Ele falou que ele é o carro da Ferrari Mas ele tá adorando o Porsche Então, outro dia eu vou fazer um vídeo pra vocês Olha só que legal isso aqui Wow Very nice Eu vou fazer um vídeo ser da Ferrari dele outro dia Yeah, old school Yeah Então, esse carro aqui não tem câmera pra trás Então, tem que ter muito cuidado Quando você tá reversing I should have definitely brought the stabilizer Olha só que bonito Não, tá difícil segurar a câmera aqui Oh, isso é I'm stopping like it's a red light Eu quero que vocês vejam a minha reação Quando eles step on it I want to see that Olha lá Olha só Caralho Tá bom It just sounds amazing And it just seats the curves Wow Holy shit, man This is nice Caralho Esse carro é bravo Caralho I just don't know where the cops are Yeah, now you'll be here It's usually no pato Yeah, it's a good time It's a good time It's a good time It's a good time This car Caralho Now we're traveling Yeah Sempre tem tráfego Hoje eu tô querendo Dar uma aceleradinha no carro Né, gente Mas Que carro fenômeno Uau Ele tinha um McLaren antes E vendeu o McLaren Porque tá horrível Mas olhe aí Olha só Pra vocês verem Holy shit Olha só Fala sério Que carro top Deus me livre Eu acho que nós chegamos 115 milho por hora Caralho 115 milho por hora Eu vou na janela Nossa O cara fez 115 milho por hora No 45 speed limit Não pra passar de 45 Polícia pega Vai pra prisão Caralho Nossa senhora Oh shit You don't feel anything From the roads I passed by here With my car Yeah You don't feel anything In this car When you put that on YouTube But I mean it's Holy crap Such a nice car Tá aí galera Foi difícil velho Mas caralho Que carro Holy crap That was awesome Olha uns outros assentos aqui Esse aqui tá vermelho Esse aqui é pro track time Tá ligado O cara pode pôr o track aqui Ver quanto tempo você tá demorando no track Todas as opções desse carro Ele tem todas as opções O banco Fibra de carbão pra todo lado Os tétis A mesma cor do carro Essa coisa aqui O handle da porta Tudo 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 Tá a mesma coisa Olha Aqui que você Você abre aqui Tá ligado Nossa Meu Deus A saída aqui também É uma bosta Olha isso Olha isso Então assim Tudo Fibra de carbão Tá ligado Eles pintaram aqui em cima Ele não gostou Ele vai tirar fora O espaço é realmente muito grande Aqui Muito massa Muito massa Muito massa Max Feliz Isso é louco E essas coisas aqui São muito legais Olha aqui O vento Sim Isso At 100 km por hora Isso te dá um extra 110 Pounds Of Downforce Uau Então você tem um extra 240 From the wing Um extra 110 From these Então eles realmente Sabiam o que eles estavam fazendo Para fazer esse carro Eu não tenho um número Para isso Mas você tem Downforce Então essas coisas Tudo aqui Família Isso aqui é Para puxar o carro Para baixo Olha quem chegou aí E aí Beleza Como é que você está Tudo bem A nave aí Eita Isso é o Greg Como você está Meu irmão É o Greg Top of the line Eu estava falando aqui agora Se eu tinha comprado Um Porsche GT3 RS Sobre a Lamborghini Eu acho que até hoje Eu tinha Até hoje você teria Que eu não gostei da Lambo Então Eu também tive a Lambo Eu também não gostei tanto Todo mundo fica louco Quando eu falo isso Mas o Porsche é mais caro Não é não? É Você não me perguntou Quanto é isso? 200 mil? Esse foi 230 mil 230 mil Então 230 mil A Lambo é um pouco menos A Lambo Eu paguei 180 na minha Então muito menos Você paga aí uns O que você achou? Anda mesmo o trem? Cara Esse trem aqui é ridículo 30 mil Available nos EUA Sim O que eu acho É o que eu acho É raro Então assim Não tem muito Para vender agora Tá ligado? Então assim Os caras começam Subir o preço Exatamente Esse tem aqui É muito É o supply demand O mais que tem Menos que custa Mas o menos que tem Mais que custa Muito lindo O que você pensa Vai pegar um depois Ou não? Eu gosto de ver Eu gosto de tal Mas eu acho que Eu não compraria um Tá ligado? Para ser bem sincero Não Talvez com esse dinheiro Aí mano Pô eu não sei mano Eu andei Eu andei com aquela Ferrari Eu gostei demais Ele tem uma Ferrari Eu acho que é o 488 Ele tem um 488 é top É Mas é bonito Eu gosto de ver Tá ligado? Porque eu também Nunca dirigi um mano Quem sabe Se eu dirigisse um Eu nem quis pegar ele Eu pedia para eu dirigir Porque você sabe Tem cara que não gosta Mas ele falou Vamos dar uma volta Esse trem aqui E o trem puxa Nossa Ele pegou as curvas ali Que eu vou bem Baixinho de coisa E de speed Ele comeu as curvas Muito nesta A fase zero 2016 2016 Caralho Você era bem mais novo Não velho 2016 O que é o Você tem um 488 Ferrari Ferrari 488 E você gosta Isso melhor do que o Ferrari Ah Sim Bem O que é 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 Sim Exatamente O Ferrari é o meu caro favorito Ok Mas Ele disse que ele levou o Ferrari E ele gostou Sim Porque ele tinha um Huracan E nós não gostamos do Huracan Sim Eu vi o Huracan E Foi realmente É É Para o chão Você sabe Sim É Parece bom Mas o Ferrari É muito, muito melhor Sim Mas é isso família Então Aí o mano concordou O mano concordou Que a Lamborghini Huracan Não é E ele falou também Que a Ferrari É o preferido dele É Então assim Eu acho que o papo Tem que pegar uma Ferrari agora Vamos fazer uma Ferrari E eu tenho uma F8 Então Uff Muito Muito bom Doidinha Ferrari F8 Mas é aí galera Você sabe que aqui nos Estados Unidos O jeito mais fácil Fazer dinheiro É real estate Então o cara faz isso E é isso aí As naves que o cara compra Então é isso por hoje galera Espero que vocês curtiram desse vídeo O Greg foi tomar um banho Que eu vou levar ele Para comer um arroz e feijão Que está Está querendo comer comida brasileira E tem um lugar perto aqui Que eu vou levar ele Quero mostrar uma coisa para vocês aí Peço para uma pessoa que curte o 34 Papai aqui Mas é isso galera Mete aquele likezão no vídeo Se vocês gostaram Me deixe um comentário Quero saber O que vocês pensam do GT3 RS Se é melhor que a Lamborghini Ou não Eu pessoalmente penso que sim Deixe aquele likezão no vídeo também Por favor Faz um subscribe Se vocês gostaram Manda para os seus amigos Porque a gente está junto Crescendo o canal E é nóis família Luzila Tchau 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 Tchau